Vamos nessa a partir de agora, tempo bom aqui no estádio, tudo leva a crer que teremos um grande jogo de futebol. Eu sou Gustavo Villani aqui comigo trazendo os comentários de cada lance, Caio Ribeiro. E hoje vamos acompanhar essa grande partida amistosa entre seleções. Linda atmosfera no estádio para o jogo Caio. Essa partida vai ser legal de assistir e eu espero que os gols saiam em boa quantidade. Afasta o cruzamento, o lance era perigoso. Zacária pega o goleiro, puro tempo de reação, que elasticidade foi essa? Lá vem o escanteio na área, sai o goleiro, dá um soco na cara dela e afasta o perigo. A Kandi continua avançando. Boa chance para o gol. De cara para abrir o placar, Caio. E nada como fazer o gol logo cedo para ganhar confiança para a partida. Entregou a paçoca no lance. Mandou pelo alto, vem perigo. É agora. Se estica o goleirão e defende. Que defesa. Sensacional elasticidade pura. Shaquiri cobra o escanteio na área. Escanteio cobrado, fechado demais. Fica com o goleiro. Kiesa. É só fazer. Gol! Para deixar tudo igual. Que arrancada fantástica. Ele foi bem demais. Tanto na condução, como na finta. Para passar por toda a defesa até fazer o gol. Zakaria. Seferovic. Shaquiri. Xhaka. Xhaka. Zakaria. Shaquiri. Desarma. Só na bola. Toque errado. Entrega para a zaga. Eles se mandam no ataque. Shaquiri. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Tiro imóvel. Que enfiada de bola no ataque. Quero ver. É para fazer. Gol! E é do Insigne. Um gol de quem sabe o que faz com a bola no pé. Dá uma olhada no replay, Vilani. Ele escolheu o canto, levantou a cabeça e bateu. Sem chances para o goleiro. O que faz com a bola no pé. O que faz com a bola no pé. O que faz com a bola no pé. Zacaria. Imóvel. Jorginho. Leonardo Spinazzola. Tentam achar uma brecha. Vão tocando a bola. Vai bem. Desarma na defesa. Insigne conduz no ataque. Roubada limpa. Na moral. Opa! Carrinho pesado é falta. Que entrada foi essa? Subiu o cartão amarelo. Merecido. Foi bem a arbitragem. Protege. Tem marcação. Devolve a bola para eles. Terrate. Jorginho. Varela. Bola de pé em pé. Qualidade. Precisão. Calma. Salva a zaga. Olha o arrastão sendo formado. E a marcação alta. Vão subindo. Espinazola. Subiu a placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. Chegamos ao intervalo. Amistoso Internacional. Jogo de um time só, Caio. Mais um golzinho só. Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, Vilani. Estou de olho neles. Verratti. Varela. Marco Verratti. Jorginho. Florenzi. Abre pelo lado do campo. Não vale mais nada. Impedimento marcado. Caio. Se eu fosse comentarista, eu diria que o primeiro tempo dele foi bom. Mas como não sou, quero te ouvir. Acande. Chaca. Jorginho com ela. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Chaca. Jorginho. Tiro imóvel. Nicolo Barella. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. Segue o lance. Foi falta. O árbitro preferiu a vantagem. O árbitro viu e deu. Falta. Etapa final. Atrás do placar. Não tem jeito. O treinador quebra a cabeça. Lança a mão do banco. Vai bem, Donnarumma. Florenzi. Nicolo Barella. Dá a posse de bola de graça. Bom corte. A jogada era boa. Para na marcação. Boa chance. Pra empatar. Imóvel. Foi falta. O árbitro, no entanto, dá vantagem. Corta a zaga. O ataque era bom. Marco Verratti. Mibabu. Sobra campo. Vem o contra-ataque. O contra-ataque não funciona. A bola para a defesa. Verratti. Instantes finais. Não tem nada definido. Tudo aberto. Boa recuperação. A posse de bola é deles. Está passando bem demais hoje. Mais um na conta dele. Fabian Char. Chaca. Não erra nada. Bem no jogo. Ele acerta mais um passe. Bom corte. Eles vinham com o perigo. 40 minutos da segunda etapa. Placar apertado. Varela. Imóvel e com ela. Corta a defesa. Rápida, precisa na hora certa. A torcida solta a voz. Tenta empurrar o time na reta final. Sorriso de aeromoça na cara da galera. Sentiram que dá para empatar. A torcida está fazendo o papel dela. Está bonito de ver. A marcação estava ligada. A marcação estava ligada. Esperta corta o passe. Arbitragem a ponto. Indica mais um minuto de acréscimo. Tiro imóvel. Fim de jogo para voltar para casa com a vitória na mala. O placar foi apertado. Muita hora certa.